Música Quando a gente passa deixa uma paixona Avisa o cara aí que eu tô na cidade Avisa na charada aí que eu tô na cidade Avisa o povo aí, olha que eu tô na cidade Que eles virem com gracinha hoje é dia E não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava Não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava E não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe E não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava E não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava Não mexe, que a vaqueira é brava Meu amigo preto eu sou, maridão preto eu sou, lucro eu sou É nós meus velhos Olha que vai e vai e vai e vai Que tem a vaqueira Por onde a gente passa deixa uma paixona E vale Por onde a gente passa deixa uma paixona Avisa a vaqueira, que eu tô na cidade Avisa aí pra macharana que eu tô na cidade Se eles virem coisa assim, a coisa é dia a dia Não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe E não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava É minha vaqueira, uma do meu Brasil Isso é Tati Vaqueira Mas elas gostam de calça E muitos acham que é vulgar Elas gostam de calça Elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Meu amigo, cai o som Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda Mas elas gostam de calça Muitas acham que é vulgar Elas gostam de calça Muitas acham que é vulgar Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a menino E joga a mão pra cima e vira o lito na boca E joga a mão pra cima e vira o lito na boca Nome do Faustino, cavalo é ligado, junho braço Eu pego meu cavalo, o cavalo bom e vaqueiro nunca partiu a carreira Eu entro na disputa até chegar primeiro Esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueira E a vaqueira achou de avisar no grupo aí Olha aqui, ei, ei, e a vaqueira achou de avisar no grupo aí Que tá de vaqueira chegou A mulherada tá de louca e a de louca E joga a mão pra cima e vira o lito na boca Parei da ocitação e vira o leito na boca E a vaqueira tá de louca e a vaqueira E joga a mão pra cima e a mulherada tá de louca Parei da ocitação e vira o leito na boca Eu pego meu cavalo, o cavalo bom e vaqueiro nunca partiu a carreira Eu entro na disputa até chegar primeiro Esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueira E a vaqueira achou de avisar no grupo aí Que tá de vaqueira chegou A mulherada tá de louca e a de louca E joga a mão pra cima e vira o leito na boca E a vaqueira tá de louca E joga a mão pra cima e vira o leito na boca É difícil, vai de ação, meu véi Parei da ocitão, parei da lp É, meu véi Recado ao gado da pressão, meu véi G21 de janeiro, viu? Falou pra mim, chegou o doutor Sim Falou pra mim, chegou o doutor Sim Falou pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como filho de papai Varedão porta de ouro Varedão Júnior louca Foi o meu pai, o que me quis assim Estrancelada e raparigueira A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Foi o meu pai, o que me quis assim Estrancelada e raparigueira A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Aonde eu chego é fechada E noite e dia no meio E tô, estou, estou Toda arrumada, só essa pedra Eu vou levando Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, ela chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecida como filho de papai Alô pra mim, ela chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, ela chegou o doutor Sim Sou conhecida como filho de papai Foi o meu pai, o que me quis assim Desantelada e raparigueira A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Aonde eu chego a festa de noite e dia no meio E doutorzista, toda arrumada, só essa perna do meu lado Falou pra mim, olha, paredão, ostentação Falou pra mim, olha, chegou Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecida como filha do doutorzinho Falou pra mim, olha, chegou, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecida como filha do doutorzinho Meu amigo Estrela C3, J.R. C3, Boca, Valdez e Galino É clipe e rajação Meu amigo Faustina Show! E hoje o fim de rapariga que lhe chama pra beber Eu vou, eu vou, você passa uma cachaça, pode me ligar que eu vou Chegou fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Paredão LT, oh paredão diferente menino Sérgio Faustino, e é assim meu rap Eu vou falar de fecho, vou cair na zoeira Vou gostar dessa vida, dormir na bagateira Já comi dois amigos, eu tô querendo pai Já disse a te ver as minhas redes sociais Só não digo que não bebo E eu e o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou Se eu posso tomar caixota, pode me diga que eu vou Chegou fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Olha que eu vou, eu vou Olha que eu vou, eu vou Eu vou ficar bebo de novo Paredão Treme Treme, ô paredão diferente menino Eu vou falar de fecho, vou cair na zoeira Vou gostar dessa vida, dormir na bagateira Tá comi dois amigos, eu tô querendo pai Já desativei as minhas redes sociais Só não digo que não bebo E eu e o fim de rapariga que me chama pra beber meu rap Eu vou, eu vou Se eu posso tomar caixota, pode me diga que eu vou Chegou fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Olha que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou E pode me diga que eu vou Eu vou, eu vou Chegou fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Meu parceiro Sérgio Martino Júnior Bracete Cavalgando da pressão dia 21 de janeiro Oh, minha vaqueira Faredinha RT, faredinha JB E você tá de vaqueira falando de amor E já estamos misturando crenha Ou dividindo três, não é melhor E não tampar da roupa sem sua gaveta No banheiro, até maquiagem e batom Adorando o teu roup pra você testar Você é verão e mata a dor de barata E depois de tudo arrepia e da risada Se você esqueceu Acordar a chave O que tô bem? Sama chuva Olha que eu quero acordar no céu Toda manhã Ouvir um pandeiro, café Com as suas fotos da gente Corri no quintal São altos e baixos de todo canal Eu quero mais dois, fiz o que um E até ficar bem velhinho Vem cá de crochê Até o final Eu e você Passando na hora Paredão rama norte Paredão diferente Isso é tati vaqueira Falando de amor E já estamos misturando crenha Podem virir no mesmo edadão No seu guarda-roupa tem sua gaveta No banheiro, é maquiagem e batom Adorando o teu roup pra você testar Você é meu herói, matador de barata E depois de tudo a gente vai dar e salta E você Acorda na chave O que tô? Sama chuva Olha que eu quero acordar no céu Toda manhã Ouvir um pandeiro, café Com as suas fotos da gente Ouvir no final São alguns e bajos de todo casal Eu quero mais dois, beijos de um E até ficar bem velhinho Vem cá de crochê Até o final Eu e você Oh, parceiro danado Paredão, porta de ouro Paredão do meu amigo Carlos Sônia Oh, parceiro danado O mundo girou, girou, girou O mundo girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Com as salveées E você rodou, 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 rodou E você rodou, rodou, rodou O cavalo vai ligado Dia 21 de janeiro, viu Cavalgada da pressão Quando as outras que o mundo dá E não adianta Por mais que o tempo passe e o mundo gira Tá com saudade e vai continuar E vem que outras as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E tento apanhar meu coração Se afastar de quem não queria eu vou perto Mas já me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor que você me deixou Olha que o mundo girou, girou Olha, girou, girou E você rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Olha que você rodou Rodou, 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 rodou E você rodou O mundo girou, girou, para girou, girou E você rodou, 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 rodou Paranão do doutor, caminhão pancada meu véi Só estou Ei, minha vaqueira, rapariga não, viu meu véi E rapariga não, rapariga não Me lava tua boca com água e sabão E rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo bonita, ela também tem coração Fábio, fábio Pareceu um pocada, meu amigo Júlio Brassetti Segura seu Fábio, fábio, fábio Fábio, fábio, fábio Tanto faz o tanto, faz por ela, ela é apaixonada Olha que não tem um mês, você não sabe quem é amor Quando pediu ela serviu, ela foi mulher fiel Ela nunca te deu, se alguém aqui não quer ser eu Rapariga não, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo, ela também tem coração Eu desci, rapariga, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo, ela também tem coração Cagamada na pressão, meu bem Dia 21 de janeiro Lava tua boca com água e sabão Lava tua boca com água e sabão Lava tua boca com água e sabão Só que virou país, o tanto faz por ela, ela é apaixonada Olha que não tem um mês, você não sabe quem é amor O tanto de vinho, ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não quer ser eu Rapariga, rapariga, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo, ela também tem coração Eu desci, rapariga, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo, ela também tem coração Paredão que barato Paredão papo, aqueu com Negos, pés de boi DJ Paca Mudei minha roupa, tô aqui no bar Se eu der vexame, ninguém vai ligar Meu amor me deixou e agora o que vou fazer Quem sabia se consigo te esquecer Meu amor me deixou e agora o que vou fazer Quem sabia se consigo te esquecer Paredão Amigo Júnior Bracis, que nem do meu deboito Paredão Caicó, Paredão JB, rapaz Pega Amigo JNCB Peguei meu carro e saí pela cidade Agrava a curva e eu lembrava de nós dois Liguei o rádio pra tentar me distrair Mas parece que eu derrubar Essa música vai pra você ouvir Que não consegue esquecer Quem te esquecer Mudei minha roupa, tô aqui no bar Se eu der vexame, ninguém vai ligar Meu amor me deixou e agora o que vou fazer Deixa eu beber Quem sabe se consigo te esquecer Deixa eu beber Meu amor me deixou e agora o que vou fazer Deixa eu beber Quem sabe se consigo te esquecer Deixa eu beber E agora o que vou fazer E agora o que vou fazer E agora o que vou fazer Quem sabe se consigo te esquecer Deixa eu beber E agora o que vou fazer Deixa eu beber E agora o que vou fazer Deixa eu beber E agora o que vou fazer Que eu beber Olha, pisou em mim, vai aprender Que eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Que eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer A paixão é nada, menino, pô, pô Parei, não caio, pô Com o céu, você vê as flores, olha o seu cachorra Falei tanto por nós dois E nunca imaginei ter o fim Pensava o tempo inteiro em você Que você não estava nem Foi tudo uma grande ilusão Digo, foi ser quem perdeu E agora vem correndo atrás Mas quem não te quer agora sou eu Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer E eu chorei tanto por nós dois E nunca imaginei ter um fim Pensava o tempo inteiro em você E você não estava nem Outra uma grande ilusão Te digo você que perdeu E agora vem correr na praia Mas agora eu que não quero mais Pisou em mim, vai aprender Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Pisou em mim, vai aprender Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Pisou em mim, vai aprender Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Pisou em mim, vai aprender Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Tem que viver Eu bato pra chorar, olha que eu bato pra chorar Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente no menino e não é formal Vai passar mal, vai passar mal A lua quente, vem, não é corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual E tá todo carente no menino e não é formal Vai passar mal Paredãozinho, tô som, nunca sou É que ficou som, direto, velho, vou E tá todo carente no menino É que não é, me ensina a batida, quero se enlouquecer E não me querem de frente na prazer Me enlouquecer, faço ver É que não é, me ensina a batida, quero se enlouquecer E não me querem de frente na prazer E não me querem de frente na prazer Vai passar mal A sua quente no meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente no menino e não é formal Vai passar mal Vai passar mal A sua quente no meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente no menino e não é formal Vai passar mal Vai passar mal A sua quente no meu corpo sensual A boca quente vem, não tem igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal Mal, a sua quente no meu corpo sexual Minha boca quente vem, não tem igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal A esforçada na hora é que pisou o pesão Caminhão, pancada, paredão do doutor Me separei de ouvir do som Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor E hoje é todo e meu amor me deu Olhinho, cruz, olhinho, bebê E hoje é ousa, via curacu Os cabras ficam doidos em cima do meu Falei, não, meu velho Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor É que pirra já são Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor Eu vou beber E hoje é ousa, via curacu Os cabras ficam doidos em cima do meu Falei, não, meu velho Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Paredão caipó Paredão do estouro, menino Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor Paredão zona norte Tati vaquera nos paredões Vamos lá, diga, menino Oh, meu vaquerama Isso é Tati vaquera Falando de amor, menino Estou me julgando Nem me importando Com quem cê fala Ou com quem tá andando Se está sorrindo Se está jurando Estou me vendo Me envolvendo Já são dez dias E estou sofrendo Não é você Se estou morrendo Eu tô bem E só que não Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um mar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um mar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Mas faz 10 dias em você aqui Eu tô vivendo e envolvendo Já faz 10 dias que eu Sem amor, sequiça morreu Eu tô bem, ou só que não Já faz 10 dias que eu não paro de chorar Já faz 10 dias que eu tô na porta de um bar Já faz 10 dias que eu não sei o que é dormir Já faz 10 dias em você aqui Já faz 10 dias que eu não paro de chorar Já faz 10 dias que eu tô na porta de um bar Já faz 10 dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você, aqui Meu paredão Caicó, esse sim é diferente Paredão DJ Pancar Meu amigo J.R.C. Alô minha vaqueira no meu Brasil E a senhora que joga a tristeza pra fora Bote a caixa essa pra dentro Mande a cana e dá embora E dê adeus aos novos que me deixou E essa é pra aquelas mulheres que sofrem de amor Meu parceiro André Mendes e compostor enorme Paredão L.P. papai L.P. papai L.P. papai Todo esse tempo já te enganou Llegou a hora de você acordar Escute o conselho que eu vou te dar E logo a tristeza pra fora Ponte a caixa essa pra dentro D.P. papai L.P. papai Estrela C.R.C. Estrela C.R.C. Traga a maquena seu menino Mas na verdade ele nunca te amou Todo esse tempo só te enganou Pegou a hora de você acordar Escute o conselho que eu vou te dar E jogue a tristeza pra fora Bote a caixa safadendo Bote a solidão embora Dê a mesa ao sofrimento Não vale a pena, chora mulher Por alguém que não te ama Paixão segura com o outro Na sarra do maluco Jogue a tristeza pra fora Bote a caixa safadendo Bote a solidão embora Dê a mesa ao sofrimento Não vale a pena, chora Por alguém que não te ama Paixão segura com o outro Na sarra do maluco Oh mulher, não sabe por esse homem não, mulher Ele não te merece de xingar Sensação da bandeira feminina Tchau, 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 tchau Vem nas rola da volta Bote a caixa safadendo Bote a caixa safadendo Bote a caixa safadendo Bote a caixa safadendo Não quer saber de nada Não quer saber de nada Bote a caixa safadendo 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 De velhinha roxada Vai na porta de um barco acanhado Igual uma vaqueira E não quer saber de Fazer botinha chapéu De velhinha roxada Partiu pra vaqueira Já vai o cavalo que aqui E eu aqui comendo água O bancai na faixa eu paro Valeu, dois vaqueiros Fazer botinha chapéu Demorou, demorou Vem nas rolas da boca O caragueira chegou Fazer botinha chapéu Demorou, demorou Vem nas rolas da boca O caragueira chegou O 21 de janeiro Da hora da canção Epa, chuva nada Tá de vaqueira Nos paredes do rio Vem nas rolas da canção Vem nas rolas da canção Vem nas rolas da canção Se é pra gente chamar Não tem hora nem lugar Vem tirar minha roupa E eu tiro a sua E o só se põe até prestar de chegar A gente faz amor Na chuva Hoje acordei pensando no seu beijo Põe nós dois se amando aquele rei E só a gente faz E só a gente faz E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta minha vontade Preciso loucamente me encontrar Seja onde for Pra gente chamar É pra gente chamar Não tem hora nem lugar Vem tirar minha roupa E eu tiro a sua E o só se põe até prestar de chegar A gente faz amor Na chuva É pra gente chamar Não tem hora nem lugar Vem tirar minha roupa E eu tiro a sua E o só se põe até prestar de chegar A gente faz amor Na chuva E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta minha vontade Preciso loucamente me encontrar Seja onde for pra gente chamar Se é pra gente chamar Não tem hora nem lugar Você tira a roupa E eu tiro a sua E o só se põe até prestar de chegar A gente faz amor Na chuva Você tira a roupa E eu tiro a sua E o só se põe até prestar de chegar A gente faz amor Na chuva E o só se põe até prestar de chegar Dona O que é, o que é, que quando toca sovinha vai no... O que é, o que é, o que é, que quando toca sovinha vai no... O que é, o que é, que quando toca sovinha vai... O que é, o que é, que quando toca sovinha vai no... O que é, o que é, o que é, que quando toca sovinha vai no... O que é, o que é, o que é, que quando toca sovinha vai no... O que é, o que é, o que é, que quando toca sovinha vai no... Não passou... Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado... Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma troca de amor Mas eu preciso que me faça só mais um favor Ainda não me chame de me ameca Ainda não me chame de beber Porque era assim que ele chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ele chamava mulher Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer É meu barcarama de 21 de janeiro Cavalcada da pressão com Tati Baccaramim Amor não é segredo, ele é grande E nosso término é recente Você está arrumando o que ele revirou E esse sentimento benede Que existe bagunça minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma troca de amor Mas eu preciso que me faça Só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ele chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ele chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer É minha barcarama de 21 de janeiro Cavalcada da pressão com Tati Baccaramim É minha barcarama de 21 de janeiro Cavalcada da pressão com Tati Baccaramim Vão amor Iêiêé Iêê Iêêê Paredão Júnior louca O parê não de farediro menino Vão, fã Iêê Au O parelhão é de pé, parelhinha é de mim O quando vai chegar na sexta-feira A vaqueira vai toda pegar fogo A novinha perde a estribeira No foco da vaqueira todo mundo Olha aqui quando A vaqueira vai toda pegar fogo A novinha perde a estribeira No foco da vaqueira todo mundo fica louco Desce da celinha Balma empinadinha Balança a olhinha E vai descer na pele Olha aqui, desce da celinha Já dá uma empinadinha Balança a olhinha E vai descer na pele Paredão caicó Paredão porta de ouro Vamo, 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 vamo O quando vai chegar na sexta-feira A vaqueira vai toda pegar fogo A novinha perde a estribeira No foco da vaqueira todo mundo fica louco E quando vai chegar na sexta-feira A vaqueira toda pega fogo A novinha perde a estiveira No foco da vaqueira todo mundo fica louco Celinha, vai dar uma empinadinha Balança, bom dia, meu amigo, que estrela cedei E vai descer na terra Vai dar uma empinadinha Balança, bom dia E vai descer na terra o chão Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado tem bebedeira Num domingo virou dor Vaqueira chama um bar de cheira Pra cair na bagaceira Vem com a tati, vaqueira Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado tem bebedeira Num domingo virou dor Vaqueira chama um bar de cheira Pra cair na bagaceira Vem com a tati, vaqueira Vou dar uma empinadinha Olha a balança do dia E vai descer na terra o chão E vai descer na terra o chão Amigo Júlio Bracite Cavalcada da pressão dia 21 de janeiro Música 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 Música